Reportagem conversa com o Capitão Fernando, comandante da 72ª Companhia de Polícia Militar. Capitão, essa fiscalização do trânsito na área central da cidade vai continuar? É importante ressaltar que a Polícia Militar atua no trânsito de Mãe Maçu mediante convênio, uma vez que a competência para essa atuação no trânsito é do município. O município formula um convênio com a Polícia Militar e aí nós passamos a ser os agentes fiscalizadores. Isso é muito importante, a gente esclarecer tudo isso, porque a parte estrutural, por exemplo, se vai fechar a via, se não vai, quem autoriza ou não autoriza isso é a própria prefeitura. E a gente atua mesmo na fiscalização, naquele cidadão que está praticando a infração de trânsito, a Polícia Militar vai, desloca até o local, ela confere, identifica a infração e faz o auto de infração, que o pessoal aí conhece como multa. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente ressaltar. Agora, em relação ao trânsito, a fiscalização, desde quando nós assumimos em janeiro, tanto eu quanto o Tenente-Coronel Ronaldo Franco de Oliveira, quando a gente foi fazer um diagnóstico do que a gente estava recebendo para trabalhar, o trânsito, obviamente, rapidamente, ele foi detectado como um dos problemas aqui da cidade de Mãe Maçu. Ele afeta tanto na questão da mobilidade, da fluidez também, como na questão de segurança também, porque o fato da lentidão, os problemas encontrados, eles geram conflitos e as pessoas acabam acionando a Polícia Militar para resolver outros tipos de ocorrência que são em consequência desse tipo de problema, da questão do trânsito aqui. Então, desde então, nós passamos, nós fomentamos, nós criamos uma maneira, reduzir a burocracia da fiscalização, da questão dos registros. Antes, a gente tinha, para cada autuação, a gente fazia um registro de abordagem, que é para controle interno da Polícia Militar. Então, nós reduzimos isso, nós cortamos essa burocracia, facilitando, então, cada policial militar, cada agente de trânsito a poder participar mais ativamente e isso aí aumentou significativamente a quantidade de autuações aqui na cidade de Mãe Maçu. Em relação ao trânsito de Mãe Maçu, falta um planejamento melhor e mais contundente para estar aprimorando a mobilidade urbana na cidade, Capitão? Danilo, no nosso entendimento, a Polícia Militar, como fiscalizadora do trânsito e a estrutura que tem hoje, ela é uma estrutura que não é técnica. Não é técnica. Nós precisamos fomentar futuramente, eu não sei, com os responsáveis, a contratação de um engenheiro de trânsito, de uma pessoa responsável, de uma pessoa técnica que tenha estudo, tenha conhecimento suficiente para fazer uma avaliação do que nós temos hoje e o que pode ser feito para melhorar. Inclusive na sinalização, na questão de leis que já existem, a gente precisa fiscalizar, implementar a fiscalização. Então, são vários aspectos que devem ser vistos, analisados, para que a gente possa melhorar essa questão da fluidez. O rotativo, nós temos que viabilizar, nós temos que resolver o problema da documentação, da municipalização do trânsito, enfim, o que for necessário para implementar o estacionamento rotativo que funciona em diversas outras cidades e aqui também precisa funcionar, porque a gente precisa dar essa mobilidade, dar essa fluidez para o nosso trânsito da cidade. O senhor elencou alguns pontos de infração que são cometidos pelos motoristas. Ainda falta um pouco de consciência em relação ao trânsito e também ao bem-estar ao próximo? Sem dúvida, Danilo. Acho que o momento hoje, ele não é nem mais a fase de educação do trânsito. O momento da Polícia Militar hoje, na nossa atuação cotidiana, é de reeducação. E essa reeducação nós estamos fazendo com as autuações de trânsito. Porque nós já estamos, a sociedade, com os meios de comunicação que nós temos hoje, as redes sociais, já está bem sedimentado, todo mundo já tem conhecimento das normas que devem seguir e das infrações que cometem. Quando trafegam sem utilizar o cinto de segurança, quando conduzem veículos mexendo no telefone celular, todo mundo já sabe que é errado, mas continua fazendo, desafiando o que nós temos aí de legislação para a gente fiscalizar. Então, hoje, a Polícia Militar, a ordem que eu dou para os militares que trabalham na 72ª Companhia, é exatamente de fazer a autuação de trânsito. A esperança, quem sabe, é de, sentindo no bolso, o cidadão passe a ser, de fato, educado, passe a não praticar aquelas infrações. Para o trabalho que devemos seguir務 com o que não é Знаcido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.